. Pois é, eu estou aqui com o meu tecladista, John Maranhão. Olha, o John Maranhão, há muitos tempos a gente se acompanha. Um dia tinha um circo na beira do Rio, andava doido, não tinha quem tocasse pra mim. Fui atrás dele na Nova Vida. Quando eu cheguei, o circo foi lotado de gente. Eu digo, nós não vamos dar conta. Não vamos dar conta desse vamos. Eu digo, nós vamos tocar quatro músicas. Meu amigo, nós ensaiamos quatro músicas. Quando eu entrei, o povo quase derriba a bancada. Eu e John Maranhão, desse tempo pra lá, pra cá, nunca mais abandonou ele. E eu confio nele. Eu entro em qualquer palco com John Maranhão e digo assim, solta aí, John. Tu quem sabe o que eu vou cantar. Não precisa eu te dizer nada. Ele é a rocha. Aí, Normanda é brasa. E eu acho é bom. Eu só confio nele no teclado. É isso aí, gente. Valeu. minha,minha,minha,minha. Passa de mim o que você quiser. Minha,minha,minha,minha,minha,minha. Quero ser tua mulher. Minha,minha,minha,minha,minha. Passa de mim o que você quiser. Minha,minha,minha,minha,minha. Quero ser a tua mulher. Me abaixa em teus braços. Me beijes com emoção. Pois eu quero sentir com você aquela sensação. Esse corpo carente não pode ficar sem você Esse nosso prazer é muito pouco uma noite de amor Me ame, me ame, me ame, me ame Prega-me o que você quiser, me ame, me ame, me ame Quero ser sua mulher, me ame, me ame, me ame Prega-me o que você quiser, me ame, me ame, me ame Quero ser sua mulher Me abraça em teus braços e me beijo com emoção Pois eu quero sentir com você aquela sensação Esse corpo carente não pode ficar sem fazer Esse nosso prazer é muito pouco uma noite de amor Me ame, me ame, me ame Prega-me o que você quiser, me ame, me ame Quero ser sua mulher Ela é americana da América do Sul Ela é americana da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda, pra chuchu Mas quando eu estou na pior Ela está na melhor, ela me dá tutu Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo duro Nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice Mas se garitice, ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço, por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem dedo duro ação Eu vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem dedo duro ação Pois vou fazer com ela Uma transação Pois é, eu vou contar aqui um pouco da minha história Eu tinha 13 anos de idade Eu fui embora pra uma cidade chamada Zé Doca Aí de lá, eu era muito invocada assim com o negócio de circo Aí eu fui embora num circo chamado Circo do Menino de Ouro Fui pra Vila Fiquene, na cidade de Imperatriz Minha vontade era dançar no circo, cantar, fazer acontecer Mas quando eu cheguei lá, eu não sabia cantar, não sabia fazer nada O que eu fazia? Eu só dançava Eu só queria dançar Eu dançava Aí fui me aproximando Aí eu já fazia um playback Eu fazia playback Eu fazia dublagem Eu cantava já Aí depois fui pra Mucuíba, pro circo do Romão Circo Oriental No Romão Circo Oriental já tinha uma banda Lá eu já cantava Já com as meninas Eu começava, entrava no coral Depois eu entrei no Circo Real Brasil Do Dr. Júnior Do senhor Chamava ele apelido Dr. Júnior Não era Júnior Aí ele hoje, ele mora em Carolina, no Doste Ele tem o circo Ele ainda hoje, ele tem um Largou o circo Mas tem um bar chamado Gordura Quente Viu? Ele e Dona Dina Lá a gente, eu cantava Entrava num bailado Entrava e já entrava cantando já numa banda Já com os meninos Aí fui me equivocando, me equivocando Depois conheci tal, uma de magia musical Cheguei ainda até gravar um CD aqui com eles Que foi o Remexe que eu quero passar mal Aí quando Aí eu ganhei o título de Rainha do Rebolado Quando eu ganhei o título de Rainha do Rebolado Aí eu saí no mundo do circo de novo Fui-me embora, passei muitos anos em circo Dançando, cantando Fazendo show Ganhando meus trocadinhos Aí sempre Aí voltei pra minha cidade de novo Mas sempre continuo cantando Sou bem aplaudida Gosto muito da minha cidade Porque sempre diz Artista na cidade da gente não tem valor Eu tenho Quando eu vou cantar Todo mundo vai Bate palma pra mim Gosta do meu trabalho E graças a Deus Eu sou chamada de Em ocasiões Vou, canto Faço minha apresentação Vim-me embora Porque eu fazia show Meu show era bailarino Na época o que eu cantava? Eu cantava era Grete Eu cantava Sandrinha Pepita dos Garimpeiros Aquelas modas Muito se minua Que eu daqui de São Luís Gonzaga Foi uma das primeiras mulheres que dançou Mais se minua Aqui em São Luís Gonzaga Foi eu Que primeiramente se apresentou no palco Sim, minua Só pintada Aí fui rainha do Cuxá Fui rainha do Sossego Folia Fui rainha de Buaiaiai Buxo com buxo Fui rainha de Muitas vezes de bloco Fui rainha de muitas coisas aqui E graças a Deus sou feliz Sou honrada E hoje em dia trabalho aqui Mas aqui e acolá Eu tenho ainda minhas paixões pra cantar Quero me trepar no pé de coco Quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Quero me trepar no pé de coco Quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Tem gente que diz que eu sou louca Que eu só falo em tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Tem gente que diz que eu sou louca Porque só fala em tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Tchau Tchau